o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um visão de free fire e no vídeo de hoje galera nós vamos estar abrindo aqui esse evento que tá terminando gmff falta 28 horas né menos de um dia aí para terminar ele quer dizer mais um pouquinho de um dia um dia e quatro horas né que o dia tem 24 horas já tá abrindo aqui olha só mano quantos emblemas quantos tokens eu tenho aqui 416 tokens tá e eu quero mostrar para vocês galera que esse evento tá muito bugado porque aqui nesse evento torcida das cores você vir aqui ó prévia de recompensas tá aqui ó tá mostrando que a gente tem aqui neste evento a gente tem tic de diamante certo e temos também tic de arma e eu não tenho nenhum tipo de arma é temporário nenhum desse aqui não peguei nenhuma e olha que eu já girei pra chuchu mano a prova de que eu já girei para caramba galera vou tá mostrando para vocês aqui ó na quantidade de cartões que eu tenho aqui mano aqui o meu card de fã olha só 35 43 29 39 29 22 e 39 fora os que eu os que não veio né que veio que veio é essas outras premiações aqui que são temporárias né tipo mapa que vem isso aqui ó tô que de recompensa chamar é drop fogueira e a música vinha que vira que vira estilhaços né que vira estilhaços não queria não vira token FF né então vamos lá galera vamos ver aqui 416 será que vem algum tipo de arma royale ou algum tipo de diamante bem isso a gente vai fazer o teste agora para saber se vem ou não vem beleza então vamos nessa eu vou começar aqui os giros porque vai demorar hein galera esse aqui vai ser bem demoradinho porque tem muito ticket para gente virar eu vou tirar tudo de cinco logo que é para já a gente passar a diretão vamos lá cinco tentativas e vocês vão ver a primeira eu faço assim né pronto vamos ver o que que veio aí ó eu vou ó nada vou fazer o seguinte galera eu vou apertando bem rápido para o vídeo não ficar longo e no final a gente vai ver 416 tô que é tô com isso que eu tinha certo e a gente vai fazer aqui de 5 e 5 e vamos ver quantos ticket a gente vai ganhar se tá vindo mesmo ou não Beleza então vamos nessa vamos lá comecei aí vou direta tão aqui ó tá tentando rapidão para nem ver o que que tá ganhando e no final a gente vai fazer o que vai ser ali quantos mas a gente já já ganhou certo e eu acho que o som tá alto galera deixa eu só baixar aqui um pouquinho aqui que eu acho que tá um pouco alto aí vamos lá vai que bora agora bora galerinha vale lembrar tudo que eu tô fazendo live na trovo tá então se você quer acompanhar aí minhas live mano tô na trovo tá o link tá aí na descrição tá ou só ir na trovo e procurar uma ponte gameplay que a gente tá lá fazendo uma sem seguidores ainda não tem nem sem mano passa lá e a gente segue a gente lá pelo menos a gente bateu isso em belezinha tá isso galera vamos vamos passar aqui ó quando chegar em 200 eu vou parar e vamos ver se já ganhou algum beleza ó já foi sem o verde já ganhou sem alguém é muito chique de ouro ali vamos ver o que que a gente ganhou aqui ó aqui a gente ganhou dois e aqui a gente ganhou dois que eu tinha zerado isso aqui né não tinha nenhum no ouro não ouro não conta o que importa só aquele que ouro tem um bastante tá a gente ganhou dois e dois a cada 100 então ganha um será bem que foi 200 foi quase 200 não foi cento e pouquinho como mais de novo vamos ver quanto a gente vai ganhar no final tá tô com dois lá né dois de cara eu tenho uma vamos embora quando chegar em 100 eu paro de novo tá vai 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 270 260 comenta aí galera se você já já girou isso aqui e se deu bom para você se você conseguiu ganhar ticket ou não Beleza porque mano tá difícil velho a cada você tem que gastar muito tô aqui para você conseguir pegar aí pelo menos um né você vira ali que eu gostei cento e poucos tô que enviou para conseguir ganhar ali dois né vamos ver agora cadê que pronto chegamos em 100 e aí apertei mais uma vez para isso é muito bem estamos em 201 quase cento e pouquinho vamos ver quem já ganhou e a dois desse continua com dois tinha dois desse continua com dois aqui tinha 84 aqui no ouro vamos ver continua os 84 não ganhamos nenhum em 100 tokens não ganhamos nada vamos de novo vamos até os tem agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 186 185 81 161 176 171 166 161 156 peraí 151 vou fazer uma de um para ficar igual ali ó tá tudo de 105 e 5 pronto agora vai ficar mais fácil bora lá e 40 140 145 130 125 120 120 120 120 115 110 105 o tempo e sim que ainda dá mais um e vamos lá sentindo em alguma coisa tinha 22 vamos ver 224 ganhamos dois tiques de arma agora em 100 e ouro e 84 continua com 84 então só ganhamos dois arma Royale aqui ó tá lá vamos ver vamos ver se a gente consegue pegar mais um lá mas mas 50 agora mais 10 no caso 90 95 tenta em 75 70 e 75 70 75 60 e 55 pera e ainda dá mais uma e ok vamos ver é dois desse continua com dois aqui tinha quatro continua com quatro e aqui embaixo tinha 84 o que nos 84 beleza como agora o restante tudo já de uma vez agora os últimos dez os últimos dez de cinco né bom então por enquanto chegou dois tiques de diamante quatro tiques a arma Royale e só né mano os ouro Royale nem conta que touro Royale todo mundo tem né é muito bem tem que bater um soninho galera vamos lá vamos ver que a gente ganhou que a gente ganhou três três ganhamos mais um tique de diamante e quatro então foram sete tiques aqui no total desses dois são os principais e no ouro que tinha 84 permaneceu 84 eu ganhamos sete tiques no total beleza em quatrocentos e dezesseis tokens que a gente tinha a gente ganhou três tiques de diamante e quatro arma mas acontece galera que quando você ganha esses arma Royale Olha o que acontece mas vamos aqui no nosso copo e vamos ver aqui em outros aqui ó agora que isso aqui a gente ganhou porque ganhou bastante né converteu 4 3 84 se que a gente ganhou muito maluco vocês voltaram o vídeo vocês vão ver que eu tinha trinta e poucos vinte e poucos em cada um ao tanto que eu fiquei agora certo e cartão de 50 beleza acontece mas quando você ganha assistir mano quando você vem para cá para trocar aqui realmente velho é muito pouco mano você não consegue tá é três aqui só os três aqui o resto era temporário que eu já tinha já tinha 50 desse e no Arma Royale aqui eu não tinha nenhum opa calma e eu fiz aqui ó ó e no Arma Royale eu não tinha nenhum só tinha só esses quatro que ganhei agora e aqui mano é muito difícil você conseguir ganhar e ganhar a premiação principal com Tiquiti temporário tô com leve 77 vamos tentar esses quatro aqui 77 78 nada vamos ver aqui mais um 79 nada 80 nada opa que que é a granada olha só galera a Garena me trollou galera só porque eu falei que era muito difícil ganhar pronto ganhei mas também tava com leve de 75 76 77 sei lá consegui pegar ela então a carga extra com Tiquiti temporário mano mas vocês viram que meu look tava bem alto né então comenta aí se você conseguiu pegar aí com é o com a com Tiquiti temporário né desse Tiquiti que você ganhou aí comentei beleza vamos ver aqui se ela tá aqui ela tá aqui espingarda carga e carga extra Pronto agora eu tenho a skin da carga extra mano não tinha nenhuma skin da carga extra para completar agora minha coleção toda eu só preciso da skin da atiradeira que eu não tenho da G36 que ainda não veio o que mais da Mac 10 eu não consegui pegar só peguei ela temporária deixa eu ver aqui dentro aqui eu já tenho de todas armas de contato também já tem de todas punho eu já tenho três granada de fumaça que ainda não veio skin né E aqui também já tem beleza então foram quatro armas só que faltam mas como é que galerinha você conseguiu pegar através daquele evento ou não e e esse evento que tá acabando mano falta 40 minutos para terminar ele eu não posso comprar nada aqui não tenho nada para comprar infelizmente eu tenho 16 de uma e aí ferrou né mano fica esse aqui no de nove em cara e aí ia dar bom hein mas não deu falta 40 minutos e aí depois vem um outro evento beleza galerinha é seu vídeo espero que vocês tenham curtido deixa o like aí para fortalecer se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e é isso vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui